Hábitos que são bons, outros que não são tão bons assim, mas eu quero saber como é que é uma rotina que tem que ser feita ali pela manhã. O importante da rotina é você colocar os hábitos importantes que você precisa fazer e ter regularidade naquilo. Isso é para você ter sucesso em qualquer área da sua vida, sucesso na sua vida profissional, sucesso na sua vida conjugal, sucesso na sua vida profissional, tudo, no atletismo. Olha um atleta para você ver a rotina dele, ele tem que acordar cedo para treinar, tem que controlar a alimentação, tem que fazer tudo. E uma besteirinha que ele deixa de fazer, isso vai comprometer ele a tirar a medalha de ouro, porque vai perder 0,1 segundo, ele perde a medalha de ouro, pode 0,1 segundo. Então você tem que ser bem disciplinado naquilo que você quer fazer, seja para o seu trabalho, seja para o que for. Você, por exemplo, já teve uma rotina de acordar, o quê? Duas horas da manhã? Uma e meia da manhã. Pois é. Quando você está dormindo, o rapaz está acordando. Então, ou seja, é uma rotina. Então, o mais importante para a pessoa que quer mudar, certo? É ela colocar a rotina. Aí a gente entra em alguns pontos de, tá bom, agora eu já tenho rotina. Qual que é a rotina melhor? Realmente, uma rotina em que você acorda cedo, você tende a ser mais produtivo. Acordar cedo é o quê, doutor? Bom, seis, sete horas ou antes. Aham, entendeu? Você tende a ser mais produtivo. Você acordar cinco horas da manhã, por exemplo, dá tempo de você fazer um tanque. Eu já fiz vários. Quando eu fazia faculdade, por exemplo, eu estudava, acordava cinco horas da manhã para estudar. Entendeu? Você rende, está descansado e tudo. Dá aquele momento de acordar, como a Patrícia falou, que faz a meditação dela e tudo. Eu também faço, que eu falo que... Eu não sou muito bom para acordar e já sair, não, sabe? Eu falo que eu tenho que fazer o download da alma primeiro, entendeu? A alma tem que voltar para o corpo, né? Mas, ou seja, essa rotina é importante para todo mundo. A gente pode ter variações de rotina ao longo da semana, igual o Anderson aí falou, segunda, quarta e sexta é de um jeito, sábado e tal. E tem outros que não, mas você tem aquela frequência de hábitos importantes que você está fazendo. E para você ter um dia produtivo, você precisa disso. Vamos mandar pergunta? Manda aí, Peixe. Boa tarde, tudo bem? Olha, eu tenho a mania de, assim que acordar, fumar um cigarro. Isso está certo? Mas não, você nem doutou, não. Se eu te falar o negócio aqui. Não está, não. Olha, eu... E aí, doutor? Eu, sinceramente... É um dos piores hábitos que tem. Eu acho que não vai fazer muita diferença se você fumar um cigarro na hora que você dorme ou na hora que você vai acordar. Vai fazer mal do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não vai ter jeito, não. Tem mais uma aqui, doutor. Sou do Barreira e falou que logo de manhã já liga Itatiai. Isso é importante. Falou que faz um café e come com pãozinho de sal e requeijão. É a comida que ele faz todos os dias ali. É um problema, doutor? Olha, isso aí pode ser um problema pra ele. Se ele for um paciente diabético, com resistência à insulina, com sobrepeso, obesidade, isso não é uma boa conduta pra ele. Sedentário, sem atividade física, a gente não sabe nada disso. E a gente até falou aqui outras vezes sobre os benefícios do jejum intermitente, que eu já falei isso. Qualquer um que ir lá no Google colocar jejum intermitente, prêmio Nobel de Medicina 2016, você vai ver lá o japonês que ganhou prêmio Nobel de Medicina por causa de jejum. Então o jejum tem vários benefícios. Então você, a maneira mais fácil de fazer jejum é você aproveitar a noite toda que você não comeu e continuar sem comer durante o dia. Pode tomar seu café preto sem açúcar, seu chá sem açúcar e tudo mais. Então isso é um hábito saudável e as pessoas geralmente sentem que elas rendem mais. É isso? Quando você come carboidrato, você rende menos. Enche o pandu de carboidrato pra você ver e tenta, almoça uma lasanha, um espaguete, uma massa e vem trabalhar de tarde aqui pra você ver como é que vai ficar muito mais difícil. Agora é diferente, agora quando você tá com jejum, sua mente funciona melhor. Doutor, eu tentei fazer jejum, não consegui, conheço as duas pessoas também que tentaram e não conseguiram. Não é todo mundo que consegue não, o corpo funciona da mesma forma pra todo mundo com o jejum? Ô Júnior, funciona, isso é benefício pra todo mundo. Agora, tem gente que tem mais socialidade pra umas coisas do que outras. Então a gente acaba, por exemplo, eu tinha que, quando eu tava estudando pro vestibular, eu tinha que tirar nota boa e um tanto de coisa pra eu poder entrar na faculdade e conseguir entrar na UFMG. Então eu tinha que saber tudo, de tudo, né? E eu nunca gostei de matemática nem de história. O que eu tive que fazer? Eu gastava muito mais tempo pra estudar matemática e história, porque eu tinha mais dificuldade, pra conseguir tirar nota boa nessas provas, né? Então, ou seja, se você tem uma dificuldade maior com o jejum, você vai ter que fazer um esforço maior pra você ensinar o seu corpo a fazer jejum. Igual você fala, ó, se você quiser correr 10 quilômetros, você corre. Você fala, eu odeio correr, tudo bem. Ah, não dou conta, eu corro 2 quilômetros e já tô morto. Tá, mas começa a ter um hábito, uma persistência, uma disciplina, que daqui a alguns meses você corre seus 10 quilômetros. Eu tentei fazer o tal do jejum intermitente quando eu trabalhava de madrugada, né? Eu sempre acordava de manhã, comia meu ovinho ali com queijinho e tal, uma fatia de pão, geralmente era aquele pão sem glúten. Comia, na época eu tava muito certinho na dieta e tal. Mas eu não, quando eu entrava no ar pra fazer o café com notícia, na época eu entrava no ar às 4 horas da manhã, minha cabeça não funcionava. Muito cedo. Não ia, não ia. Talvez foi o horário que eu tentei também, né? É, também foi, é. Você tava fazendo um horário bem diferente, né? Porque o interessante é quando você aproveita a noite pra ajudar nesse jejum. Exatamente. Você para de comer lá durante a tarde e vai comer só na hora do almoço, por exemplo. Exatamente. Janta um pouco mais cedo e tudo e vai até na hora do almoço, mais ou menos. Então, assim, isso sempre é bom. O jejum intermitente, o ideal é quanto tempo, doutor? Olha, maior ou igual a 14 horas. Você pode fazer 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 36, 72 horas. Mas aí eu tô falando tudo que acontece. O normal, nas condições normais de temperatura e pressão, é de 14 a 24 horas. Ou você pula, geralmente você pula o passão. E quanto mais você consegue, cada hora a mais que você ficar, depois das 14, maior é seu benefício. Tá certo? Você tem várias linhas de benefício. Eu já fiz um post desse, inclusive. Falando, olha, você começa a ter benefício, por exemplo, com a imunidade, depois de muitas horas de jejum. Então, no início de jejum, você não tem um benefício da imunidade. Você tem outros benefícios. Melhora a insulina, essas outras coisas. Então, se você vai prolongando o seu jejum, você começa a ter esses benefícios. Manda mais uma aí, Peixe. Boa tarde, Eliomar Santos Sabará. Eu gostaria de saber aí, porque é o seguinte, de manhã cedo, eu tô com vício de cheirar um rapé e tomar um chimarrão. Será que o rapé é bom pra saúde? Diz que é a mesma coisa de fumar. Por favor, dá essa resposta pra nós aí. Você me mata do coração. Eu já cheirava, ainda bem que é um rapé, meu Deus do céu. Eu já falei que ele explicou, né? O rapé nada mais é do que o fumo, né? Ele é muidinho ali, né? Que você cheira com o dedo. Lembra da minha avó cheirando aqui. Isso. Espirra e tal. É. Não tem um benefício assim, não, sabe? Não vou falar que ele é igual ao cigarro, não. Não desconheço algum estudo que compara ele com o cigarro. Eu conheço estudo comparando cigarro normal com cigarro eletrônico. E detonando o cigarro eletrônico. Agora, não é saudável. Se ele puder, por exemplo, dobrar a dose do chimarrão e tirar o rapé... Chimarrão é bom? Sim. É? É. O chimarrão é um chá. É uma erva, né? É um chá. É um chá. É. Diurético. É um diurético e tal. Ô, doutor, vamos traçar aqui um negócio, então. Bora. Vamos traçar uma boa rotina pra pessoa acordar e mandar o estresse pra lá, obesidade e tudo. A pessoa acorda, o que ela tem que fazer? Ela tem que... Seis horas da manhã, acordei. Isso. Ela tem que colocar a cadência. Não tem coisas específicas. Por exemplo, ela tem que começar o dia. Uma coisa boa que é a da Patrícia aqui. Começa o dia meditando. Planeja seu dia. Então, você começa seu dia, medita, agradece, fala com Deus, agradece e fala, olha, hoje é segunda-feira, eu tenho que fazer isso, depois eu tenho uma reunião, depois eu tenho que ir na Itatiaia, depois eu vou atender paciente, depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo lá. Entendeu? Então, você planeja o seu dia, você já tem aquilo na sua cabeça, você já está falando pro seu cérebro tudo que você tem que fazer. Tá, levantou, tomou um café, o que tem que tomar? Aí, o seguinte, se puder fazer um jejum intermitente, é melhor. Então, você vai fazer seu jejum intermitente. Pode tomar seu cafezinho sem açúcar, seu chá sem açúcar, à vontade. Pode tomar vários cafezinhos. Você não tem problema com café, tá? Ele ajuda, pode tomar água, água com limão e água com gás, tá? Fora isso, não pode tomar mais nada de líquido. E tenta ficar o maior tempo. É claro que quem está começando, vai, às vezes, fica sem comer, dá nove horas da manhã, já está passando mal e vai comer. Beleza, ele ficou até nove horas, antes ele ficava só até as sete, ganhou duas horas. E aí, daqui a um dia ele fica até as dez, depois ele fica até as onze. Depois disso, exercício físico? Exercício físico, aí vai depender. De manhã? É bom, pode ser, qualquer horário do dia é bom. Aí depende muito de várias coisas. Por exemplo, eu, particularmente, eu rendo mais quando eu faço atividade física à noite. Tem gente que é de dia. Só que o mais importante é o seguinte, é fazer. Então, tem dia que eu vou cedo fazer, porque se eu der, sexta-feira, se eu deixar pra treinar sexta-feira de noite, é pedindo pra dar errado. Porque sempre acontece alguma coisa, você tem um convite, você vai encontrar, você recebe uma visita, família grande, encontra e tal. Então, eu falo, eu tenho que matar minha sexta-feira de manhã cedo. Então, um dos dias que eu sempre malho cedo, de manhã cedo, é sexta-feira. Então, o mais importante é você ter uma regularidade de treinos. Tá certo? E aí, separa, ó, vou fazer três, quatro vezes por semana. Coloca essa meta e aí planeja a semana. E depois, além de você planejar seu dia, começa a planejar a sua semana. No domingo, planeja a sua semana. Ó, segunda-feira eu vou acordar isso, terça eu vou fazer funcional, quarto eu vou correr na pampulha. Vai colocando metas. É, então é isso, ó. Então, você consegue. Começa. É um passinho de cada vez. Eu coloquei uma frase que tá lá no meu Instagram, um post, eu falei o seguinte, falei, olha, uma frase muito legal, é, o sucesso é igual o amanhecer. Alguns esperam dormindo, outros acordam cedo pra ver. Entendeu? Então, ou seja, você tem que ter, o sucesso é fruto do longo trabalho que a gente faz de disciplina e tudo mais. Perfeito. Tanto pra saúde, sucesso na saúde, sucesso na vida como um todo. É isso, doutor Adriano Faustino, médico, nutrólogo, especialista em medicina integrativa, bater um papo com a gente, como toda segunda-feira aqui. Doutor, o pessoal te encontra lá no Instagram, né? Encontra lá no Instagram, no arroba doutor, que é dr.adrianofaustino, também tem o arroba Instituto Faustino, e se colocar Adriano Faustino no Google, nós estamos lá firme e forte. Eu acho. Obrigado. O que é isso?